Você vai voltar a ter paz, ver o colorido da vida independente de seu grupinho que está afastado ali, que falou de relacionamento também, ou do grupinho que vem buscando uma estabilidade. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mãos de Luz e estamos aqui para fazer mais uma tiragem aí para vocês. Pessoal, a agenda ainda está aberta. Quero convidar vocês para virem fazer parte ali da nossa comunidade, onde você tem descontos nas tiragens, nos rituais. Entre ali no WhatsApp da nossa página, dá uma olhada lá na nossa plataforma. Os rituais, os tratamentos que tem, o valor de cada tiragem, de cada tratamento, para você estar a parte. Se você faz parte da comunidade, ali tem o valor mínimo que você pode estar começando a fazer parte. Eu tinha dito que eu não ia mais convidar ninguém, porque a própria espiritualidade tinha me pedido para eu não convidar ninguém. Talvez não fosse a hora ou o momento, né? Agora eu já tenho liberdade para estar novamente convidando vocês para que a gente possa começar a fazer as lives. As lives fechadas só para membro, onde você pode estar fazendo perguntas para o tarô. Eu também quero avisar vocês que eu estou fazendo lives na parte da manhã, tá? Geralmente ali entre 11 horas, meio dia. Ainda não tem um horário definido, porque eu estou aguardando vocês entrarem ali no link, nos comentários. Olha, Márcia, é melhor a noite, ou é melhor de manhã, ou é melhor a tarde, né? Para a gente estar fazendo as tiragens. E eu dou ali entrada para que vocês façam uma pergunta por pessoa ali, tá bom, meu amor? Muitas pessoas não têm condições ali de fazer a tiragem, podem estar tirando suas dúvidas ali nas lives, tá? A nossa tiragem, não vamos fazer perguntas, vamos trabalhar com baralho cigante. Vou ouvir aqui em 8 cartas o que está acontecendo aí na sua vida neste momento. Coloquei certo? Coloquei. Vamos lá? O povo cigano na mesa, Santa Sara e Cigana Sibeli. Cigana Sibeli vai trazer o conselho, o direcionamento para vocês. A Deus, peço a sabedoria e discernimento, que eu posso ser digna e justa e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Peço proteção ao meu anjo de guarda e às minhas guardiãs. Peço permissão aos grandes guardiões dos campos mortos e dos arquivos arcaxicos para estar acessando a energia dos meus irmãos que se conectarem com essa tiragem. E peço permissão para estar acessando a sua energia. Vamos lá? Você, consulente, sendo homem ou sendo mulher, já saiu aqui sendo representada na mesa. Nossa, pessoal. No fundo do deck, a carta do chicote invertida. A gente fala que vai fazer com oito, mas quem manda não é a gente, né? Eu esqueço. A carta do anel. A carta do anel. Você, aí. A carta 38 aqui, que me representa muito os obstáculos, as dificuldades, né? A carta da casa. Aquela carta 38 é a carta das montanhas, tá? A raposa. A carta da cruz. Pra mim é como se fosse a carta do louco, né? A carta número um. A mensageira. Essa carta não era pra estar no baralho, porque se eu mostrar ela aqui, eu vou ser bloqueada do YouTube. Então eu vou tirar outra. Eu vou tirar ela, tá, pessoal? Porque essa carta não era pra estar junto. Ela só usa ela em tirada em particular. Ah, mas ela veio a mais. Estamos com oito cartas na mesa. Eu embaralhei e saiu a carta do jardim. Estão com oito cartas na mesa. A que veio a mais ali era a carta que não pode ser mostrada no YouTube. A que você saiu representado, né? No topo do jogo. Logo abaixo de você saiu a raposa. Alguém que dificulta a tua vida em algum âmbito aí, tá? Vem trazendo dificuldades numa aliança. Pode ser que você esteja... Olha aqui, ó. Você tem uma aliança com alguém. E está encontrando dificuldades de concretizar, de materializar, de fazer com que isso permaneça na tua vida. Porque tem alguém sorrateiro aí, tentando dificultar o processo aqui, olha. Então, o que que eu vejo aqui? Que você precisa mudar o seu jeito de ser. O seu jeito de se impor diante das situações e das pessoas. Você precisa ser a caça, ser o caçador. E não a caça. Deixa eu te mostrar aqui. Você pode ver que nessa carta da raposa, olha lá. Tem um galo em cima da cerca, tá vendo? A raposa não consegue atingir ela. Então, essa pessoa que está tentando interferir na tua vida, nessa aliança que você tem, vai dar com os burros na água, literalmente. Tem dificuldades, sim. Mas o que eu vejo aqui é que você tem algo de concreto com essa pessoa. Aqui não me mostrou se é relacionamento amoroso, mas pode ser também. Ou se é uma aliança profissional ou familiar, que tem alguém interferindo aí. Se você está guardando alguma coisa, uma mensagem dessa pessoa, ou a resolução de um contrato, um documento, alguma coisa que você está guardando está vindo pra você, tá? E isso que vem pra você vai te trazer uma vitória. Você vai ter força pra ultrapassar esses obstáculos. Aqui pode ser que você esteja ali querendo até comprar um imóvel. A sua casa própria, de repente. Talvez você precise fechar uma aliança pra conseguir alcançar o teu objetivo, que é a sua casa. E esteja esperando, aguardando, né? A resolução de um documento, ou um dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Só que tem pessoas aí que podem ter dificultado, ou estar dificultando, ou vir a dificultar o processo pra você. Mas eu vejo vitória pra você. Você vai conseguir ultrapassar aqueles obstáculos. Aqui você pode estar tendo dificuldades em várias áreas da tua vida, tá? Talvez você esteja aguardando algo que vai te trazer uma solução, não só pra um problema, mas pra vários problemas. É como se essa aliança fosse abrir portas pra você. De que área estamos falando? Vamos ver aqui. E assim passar a nota, qual área estamos falando. Olha, mais uma cartinha. Mais uma. Gratidão. A carta da Foice. Só que a carta da Foice tá invertida, tá vendo? Talvez você estivesse com dificuldade, né? Como a gente viu ali os obstáculos, né? Você não estava conseguindo colher os frutos que você tanto almeja, porque outras pessoas estavam... Sabe aquelas pedras de tropeço que aparecem na tua vida só pra dificultar o processo, pra atrasar, né? Porque a pessoa não consegue mudar o rumo da tua história, mas ela consegue atrasar a tua vida. Por quê? Por capricho, por incompetência... Olha aqui. Uma nova história pra você, tá? Você, consulente, veio linda e formosa ali, né? Eu vejo você com muita paz, muita tranquilidade. Passou, sim, por dificuldades, olha só. Teve momentos aí de você, literalmente, se sentir no fundo do poço. Sem encontrar a saída, mas tá vendo que o sol está brilhando pra você. Olha o balde, tá aqui em cima, ó. Não está mais no fundo do poço. Você já passou por essa noite escura. Lembra que eu falei que tinha pessoas ali tentando atrasar o teu processo? Abaixo da carta do anel vem a carta da cruz. Abaixo da carta da cruz vem a cobra. Essa pessoa que está dificultando, o que está querendo dificultar, envenenar, sugar tuas energias, está sendo destruída, literalmente, tá? Pela própria espiritualidade. A prosperidade batendo aí na tua porta. Olha só a carta do buquê. Você vai conseguir fechar essa aliança. Aqui eu perguntei de que área a gente está falando. Não mostrou, tá, pessoal? Literalmente, não mostrem que área a gente está falando aqui. Que área de relacionamento? Pode ser também área de relacionamento. Claro que não precisa necessariamente ser um relacionamento amoroso. Mas se você é uma mulher, tem um homem que vai trazer uma solução pra você. E se você é um homem, que você saiu ali no topo, né, da tiragem. Se você é um homem, tem uma mulher que vai trazer uma solução pra você. O joguinho acabou, né? As dificuldades acabou. Aqui é como se você estivesse vivendo de milagres, contando com a sorte. Você nunca sabia o que ia acontecer amanhã. Porque cada vez que você joga esses dados, ele tem várias faces. Você nunca sabe que número vai cair. Não é isso? É um jogo. Você estava contando com a sorte. Alguém dificultando o processo ali pra você. Pessoas falsas no teu caminho, né? Você pode ter cruzado com pessoas que dificultaram o processo. Olha isso. Pessoas que te deixou desorientado, sem saber que rumo tomar. Fragilizado, triste ou triste. Pessoas que usavam de máscara, né? Pra fazer com que a coisa fluísse a favor dela própria. Querendo levar vantagem, benefícios. E ali você vivendo de milagres, né? Acreditando no processo. Tendo fé, literalmente. Olha a finalização. A parceria que você vai encontrar. Essa finalização mostra o fim desse ciclo de dor e de sofrimento, tá? Isso acabou. Isso acabou. Esses obstáculos estão ficando pra trás. A cobra. A cruz está em cima dela, esmagando. Interessante, pessoal. Que saiu a carta do anel. Abaixo a carta da cruz. Abaixo a carta da cobra. E abaixo a carta das máscaras. Todas as cartas negativas. Estão cercadas por cartas positivas. O que que isso quer dizer? Elas estão anuladas. Elas foram anuladas pela espiritualidade. A coisa demorou pra chegar pra você. Ou está demorando ainda. Pode ser que até demore ainda um pouquinho. Por quê? Porque tem uma montanha na frente. Alguém tentando destruir. Alguém tentando atrasar. Destruir não. Atrasar, né? Só que a carta da morte já vem trazendo essa finalização. Aqui vem trazendo a pessoa, né? Como eu falei ali, se você é um homem. Você vai fazer uma aliança com uma mulher forte. Uma mulher tranquila, empoderada. Que vai te mostrar o caminho. Te ajudar. Trazer essa estabilidade. Essa estabilidade pra tua vida. Quase mordi a língua. Acontece às vezes. O cérebro, a cabeça pensa e a boca não alcança na mesma velocidade. Pessoal, a nossa tiragem cortou. Eu estava fazendo live e gravando os vídeos. E não me dei conta que estava acabando a bateria do celular. Então, a nossa tiragem cortou. Mas eu não queria parar essa tiragem tão maravilhosa. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Algo novo chegando nos seus caminhos. Eu acredito que seja uma aliança. É algo que você já vem aguardando. Algo que você vem encontrando dificuldades ali. Só que, como eu já tinha dito, as cartas de dificuldades estão sendo anuladas pela própria espiritualidade. A carta da cruz vem acima da carta da cobra. E da carta das máscaras. Fim de jogo. Isso acabou. Você não vai mais se sentir tão fragilizado. Vivendo de esperança. Vivendo de milagres, literalmente. Tem coisas boas chegando aí pra você. Pode ser um contrato. Pode ser algo que você estava aguardando há muito tempo. Uma estabilidade que você vem buscando. Eu vejo aqui que você fez escolhas nesse decorrer desse tempo que você passou por essas dificuldades. Você precisou fazer escolhas. Você teve que eliminar coisas. Eliminar pessoas da tua vida, literalmente. Pra que você conseguisse se livrar de pessoas falsas. De pessoas que não estavam torcendo por você. De pessoas que estavam dificultando o seu processo. Pode ser que você, por muitas vezes, pensou que estava só. Mas você não esteve só em nenhum momento. A própria espiritualidade estava atuando. Mesmo que você não visse. Essa aliança também pode mostrar muito aqui, pessoal. Uma aliança que você tem com a própria espiritualidade. A espiritualidade tem essa aliança com você. Você é um protegido. Você é um ungido, né? A espiritualidade cuida de você o tempo todo. Por mais que você se sinta desorientado. Por mais que você não sabe que caminho seguir. Busque na espiritualidade que a resposta está ali. Eu vejo uma pessoa cruzando seus caminhos, tá? Pode ser ali. Independente de você ser homem ou ser mulher. Pode ser alguém pra formar uma aliança amorosa. Trazida pela espiritualidade. Eu vejo aqui também, pessoal. Que pode ser um relacionamento. Até um relacionamento que você já passou por esse relacionamento. Em alguns casos, tá? Porque cruzando as cartas ficou a cobra. E a raposa entre o casal. É como se você... Tivesse alguém na tua vida... Que tivesse sido tirado... Por uma terceira pessoa... Ou por pessoas sorrateiras. E a espiritualidade vem atuando logo acima aqui. A carta da cruza dos peixes. Trazendo essa... Essa aliança. Então, aqui, em alguns casos... Pode ser o retorno de um relacionamento. Tá? O retorno de um relacionamento amoroso. Ou o retorno de um... Eu acredito aqui que seja o retorno de um relacionamento amoroso. Nesse ângulo que eu tô lendo aqui, tá? Pode ter um grupinho aí... Que foi... Está afastado. Passou por... Mentiras... Coisas ocultas. Joguinhos. Né? Pessoas jogando... Com a tua felicidade. Jogando com a felicidade de vocês. Independente de você ser homem ou ser mulher. Essa pessoa... Para esse grupo que passou por esse processo. Essa pessoa que você está afastada sofre. Porque sabe que não foi verdadeiro. Essa pessoa pode ter jogado com a sorte. E acabou ficando desorientada literalmente. Brincou com a sorte. Existe uma escolha aqui. A carta dos caminhos está aqui. Existe uma escolha. Porque você tem uma conexão muito forte com essa pessoa. Mas apesar dessa conexão... Essa pessoa não foi verdadeira com você. E houve uma finalização. Mas essa pessoa te procura, tá? Ela vai fazer uma escolha entre sofrer... Ou... Buscar... O que lhe preenche. É uma pessoa que está completamente desorientada. E isso é fato. Essa pessoa sonha em algo concreto com você. Por isso que você saiu no topo do jogo. E logo em seguida a carta da aliança. Pode ser que você tenha uma aliança com essa pessoa. Ou dessa vida ou de outra. Talvez vocês tenham um acordo. Olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Me espera. Um dia eu vou ser a pessoa que você quer. A pessoa que você merece. Um dia eu vou te merecer. Talvez essa pessoa esteja trabalhando nisso, né? Pra vir a te merecer. Te oferecer esse buquê e essa prosperidade que os peixes trazem. E se você... Pra... O grupinho que pode estar aguardando algo aí, né? De repente, uma estabilidade que você vem buscando. Claro que isso cabe também até pra esse grupo, né? Porque provavelmente... Essas pessoas... A raposa, a cobra, né? Essas pessoas que interferiram. Só que eu vejo que a pessoa mentiu, tá? Saiu a carta das máscaras bem na frente dela, né? E a carta dos dados. Ela está cercada por mentiras, por falsidade. Pode estar cercado de pessoas falsas. Uma pessoa desorientada que vem buscando um caminho e não se acha, não se encontra. Por que que não se encontra? Porque você é o porto seguro. Você traz essa prosperidade pra essa pessoa. Só que essa pessoa vai precisar fazer uma escolha. A carta da carta vem mostrando que essa pessoa vai entrar em contato com você. Depois vocês deixem aí nos comentários pra mim, tá? Essa pessoa vai voltar. Ela está finalizando algo. Ela precisa finalizar algo. Hum. A carta do chicote. Traz essa finalização, né? A carta do chicote pra mim é como se fosse a carta da foice. É aquela carta que corta. Porque o chicote corta, né? Corta profundo. Dependendo da força que você bater, o corte é profundo. Essa pessoa pode ter passado por processos de magia, né? Pode estar passando por esses tormentos energéticos. Devido ao que ela mesma traiu pra vida dela com joguinhos e falsidade. Com manipulação. E com pessoas ao entorno dela, né? Que essa pessoa tinha cobras ao seu redor, raposas ao seu entorno. Fazendo joguinhos, mentirinhas. Essa finalização fez com que essa pessoa parasse pra pensar. Pra hoje eu acredito que ela está buscando o caminho que ela deve seguir. Mas como saiu aqui, né? Mostrando. O valete de copas vem mostrando essa conexão que vocês têm. E essa carta da carta vem trazendo ali. Eu acredito que um contato, um retorno. Essa pessoa vem em busca de uma nova história. Ela vem em busca de uma estabilidade. Você traz luz pro interior dessa pessoa. É como se ela se sentisse na escuridão. Interessante que da metade do jogo pra cá, começou a falar de relacionamento amoroso. Vem notícias dessa pessoa por aí. Então aqui, pessoal, nós temos dois grupinhos. Adapte a tua situação. Pode ser que tenha um grupo que está buscando uma estabilidade financeira. Buscando uma estabilidade familiar. Encontrando dificuldades. E também esteja passando pelo mesmo processo de relacionamento amoroso. Um afastamento que causou um desequilíbrio. E tem um outro grupinho ali. Que literalmente vem buscando uma aliança pra trazer uma prosperidade pra vida. Tem passado por muitas dificuldades. É muito protegido pela espiritualidade. Ultrapassou todas as barreiras. E hoje eu vejo você pisando na cabeça das cobras que tentou dificultar o seu processo. A espiritualidade não controla de tudo, tá? Aqui eu vejo que você é uma pessoa que tem muita proteção espiritual. Que tiragem bonita, gente. Linda, linda, linda. Pena que cortou, né? Mas eu vou fazer um remédio ali e vai ficar bom. Brasileiro faz isso, né, pessoal? Brasileiro consegue remédio. Olha, no fundo do deck aqui que eu tinha embaralhado a carta da nossa amada Sibeli que vai trazer aqui o conselho. Olha qual a cartinha que ficou. A carta do navio no fundo do deck. Essa pessoa pode estar pensando em te procurar, né? E pro outro pessoalzinho ali que vem buscando uma estabilidade. Uma notícia chegando pra você que vai te trazer essa estabilidade ali. Qual o conselho aqui pros nossos amadinhos iluminados? Um conselho, Cigana Sibeli. Um conselhinho. Fala sua banda, minha cigana linda. Um conselho. Caiu duas cartas no fundo do deck e a carta da Cruz trazendo a tua vitória. Que já veio falando ali, né? A carta dos lírios e a carta do jardim. Você vai voltar a ter paz, né? Ver o colorido da vida independente de ser o grupinho que está afastado ali, que falou de relacionamento também. Ou do grupinho que vem buscando uma estabilidade, né? Aqui eu te aconselho a procurar lugares abertos, campos, respirar puro, né? Observar o colorido da vida. Isso vai te trazer uma tranquilidade, uma serenidade. Eu vejo que você vai encontrar equilíbrio não só na tua parte mental, né? Você vai ter uma paz mental, uma tranquilidade. As tuas preocupações vão ser banidas, né? Mas também eu vejo um equilíbrio no teu financeiro aqui. Uma vitória pra você, né? A própria espiritualidade vem trazendo. A vitória após esse sacrifício é como se você estivesse renascido. Assim como Jesus renasceu após ser sacrificado, você vem conseguindo esse renascimento pra tua vida. Que coisa linda! Gratidão à espiritualidade. Pessoal, deixe seus comentários, curtam os vídeos, compartilhem com seu amigo, com sua amiga, que você sabe que está passando por esse processo, né? Que está querendo um direcionamento, uma luz pros caminhos. Entre ali no WhatsApp, tá? Eu deixo sempre ali, pra você estar vendo ali os valores das tiragens. A agenda ainda está aberta pra tiragens rituais, reiki, a distância. Entre ali no link. Deixe ali nos comentários, tá? Se a tiragem fez sentido pra você. Tá bom, meus amores? Bom, meus amores, é o que tem pra vocês hoje. Espero que tenha feito sentido pra você. Gratidão. Namastê. Tchau!